Eu sou doido demais pra você, uai Eu quero ser amassumado, ser o macarrão Doce de leite, pão de queijo, ser tudinho de pão Ser seu vídeo de perfume, ser seu cobertor Sua toalha, ter seu cheiro, ser o seu calor O sapassado é pra você ver, sentir que sem você Com contorno, nem pro vovô, eu sei direito Nós nascemos um pro outro, presta atenção, você vê Coisa que nem pinga com mel, meu bem querer Eu sou doido demais pra você, uai Eu sou doido demais pra você, uai Quero a sua esconde de dente, perda a minha eternamente Eu sou doido demais pra você Eu sou doido demais pra você, uai Eu sou doido demais pra você, uai Quero ser seu dente friso e ninguém tem nada friso Eu sou doido demais pra você, uai Eu sou doido demais pra você, uai Desde mim seu coração só quer saber do ser E essa paixão é coisa de louco que só faz doer Vem, bora, bora comigo e aonde eu vou Me tirar desse sufoco, matar minha dor E o que eu falei nessa canção é o pradiquinho de nada Do tantão que o meu coração guardou Pra te dar quando nós dois estiver juntinho Agarradinho num lugarzinho bem escurinho Bem gostosinho Nosso ninho de amor Eu sou doido demais pra você, uai Eu sou doido demais pra você, uai Quero a sua esconde de dente, perda a minha eternamente Eu sou doido demais pra você Eu sou doido demais pra você, uai Eu sou doido demais pra você, uai Quero ser seu dente friso e ninguém tem nada com isso Eu sou doido demais pra você, uai Eu sou doido demais pra você, uai Eu sou doido demais pra você, uai Essa música foi feita em Mineireis. É uma composição minha com o Zé Wilson. Fala das coisas de Minas, fizemos várias músicas no dialeto mineireis. O que é mais difícil, cantar caju castanha ou falar mineireis? Você fala em Zé Wilson, acabamos de gravar uma música. Vocês gravaram uma música do Santos Dumont, que vai ser aniversário do Santos Dumont. É, então. É 23 que ele gravou uma música do Zé Wilson. Inclusive, a memória do Santos Dumont. Muito boa aquela música. Vocês vão cantar lá. Hoje não está no repertório. Você sabe um pedacinho? O refrão dá para lembrar. Então vai, vamos ver. Só o refrão, vamos ver. Vamos lembrar? Mas eu ainda estou... Daqui a um segundo eu vou lembrar. Não, não, não. Tá, tá, tá. Eu lembro. Se não lembrar desse bloco, no outro a gente lembra. Tá bom. Vai rememorando aí. Vai rememorando aí. Nino caju, Nino castanho, Nino caju zero. Pô, Silvio, eu quero mandar um grande abraço para um cara que a gente é fã dele. Tivemos a honra de gravar com ele. A Clarissa conhece também. Fábio Brasa. Tem que conhecer esse cara. Tem que trazer ele no programa. Tem que trazer ele no programa. Tem que trazer esse cara. Vamos entrar em contato, viu, Mayara? Puxa vida. Ele é bom demais. Fábio Brasa, muito bom. Ele é bom. Eles estão falando isso porque os dois zoaram com a cara dele lá. Nós gravamos juntos. Nós gravamos, fizemos um trabalho. Ele é o rap, né, com a embolada. Mas ele é muito... O raciocínio dele é muito rápido. Você tá convidado. Vamos fazer um programa muito especial com ele aqui. Ele é Boa Praça. Boa Praça. O cara é bonito. Aqui eu não acho um homem bonito, mas o cara é bonitão, né? Bonito eu só acho. Não, mas o cara é bonitão. Boa Praça. Mas quando ele chegou perto de mim, ficou feio. Você nunca me enganou, Castanha. Opa. Nunca me enganou. Te conheço faz... Ó, eu te conheço faz o quê? Quarenta e... Quarenta e... Quarenta e cinco anos. Quarenta e cinco anos que eu conheço o Caju. Istê nasceu. Istê nasceu. É, eu... O Silvio tem uma história. Eu conheci ele, eu era criança, criancinha. O Silvio tem uma história, né? Muito bonita em Recife, né, Silvio? Que aconteceu. É. E a gente chegou lá querendo cantar. Puxa. Castanha não vai cantar, não. Porque o Geraldão naquela época era explodido de gente. E quem? Silvio Brito, explodido também. Então aquela multidão toda pra ver o Silvio Brito. Estourado. Mas estou com muitas músicas em Recife. E aí ele disse, não, Caju e Castanha, mas vocês são daqui da terra. Pequenininho, ainda era aí meu irmão. É. Aí eu disse, não, só... Aí a produção, não, não. Vocês não vão cantar, não. É porque eu não ia dar tempo deles cantar porque o show era a apresentação minha, né? Aí nunca mais eu esqueço. Você disse, não, então, tira uma música minha e coloca o Caju e Castanha aí. Que música foi? Rapaz, embolado. Não, a gente ferra o vivo. Mas ele disse, não, tira uma minha, diminui. Você também não tá achando que tá querendo demais, não. É. Aí, na realidade, a gente cantou e aquilo ficou marcado na nossa vida, assim. Vocês estavam no comecinho da carreira, né? Estava iniciando, né? Primeiro disco, né? Primeiro disco, pela Copa Cabana. Estava divulgando o primeiro disco deles. Estava divulgando. Muito bonito mesmo, Zé. E você falou isso. É muito bonito ter essa oportunidade, assim, no início da carreira. Com certeza. Igual meus amigos, Caju e Castanha, sempre tocando muito Juliana Valiati, né? Falando do trabalho. Sempre, sempre, sempre Silvio Brito. Meu amigo Silvio Brito já esteve no meu programa Vozes do Brasil. É, é isso aí. É, é isso aí. O que fica da vida, viu, Juliana, é o que a gente faz pelo outro. É verdade. É verdade, com certeza. Dessa vida, nós não levamos nada do que nós tiramos. Só do que nós damos. É verdade. Então, quando vocês contam essa história aí, eu não fico orgulhoso, não. Porque eu fico honrado, sabe? É verdade. De ter feito na minha vida alguma coisa boa pros outros, né? É verdade. Ter proporcionado pros outros alguma coisa boa. Isso aí que fica na nossa história. Com certeza, Silvio. Essa verdadeira história. É verdade. Porque sucesso, sucesso é efêmero, passageiro. Mas isso aí, Silvio, é o segredo. Eu descobri, Tomazine, né? Que muitas pessoas perguntam, Caju e Castanha, qual é o segredo? Durante 45 anos vocês ainda continuar. O segredo é aquilo, né? A palavra de Deus fala, aqueles que me honra, eu honrarei. E aqueles que me desprezam, serão desmerecidos. Por isso que você continua no sucesso, porque você se diminui e deixa que quem é o grande é ele. E a pessoa que faz isso, com certeza, nunca cai. Verdade. Com certeza. Jamais. Jamais. Amém. É verdade, né? Somos nada, mas... Vamos continuar fazendo isso. Vamos continuar fazendo isso. Bom, eu quero ir agora no nosso quadro de espelho mágico, né? Pra ver quem adivinha, quem acerta, de quem é esse olhar, de quem são esses ódios, tá bom? Vamos lá? Vamos lá no nosso quadro de espelho mágico. Espelho meu, espelho meu, diga se no mundo existe alguém. É... Maiara, quais as dicas que eu posso dar, hein? Agora nem sei mais quem é. É cantora ou é atriz? É uma mulher. É uma mulher. É atriz, né? Eu acho que é uma atriz. É... É... É atriz. E... Ela é pioneira. É de comédia ou é de drama? Tudo. Olha, essa mulher é uma... É uma atriz, é cantora, é uma artista completa, sabia? E foi um... Um... Um testemunho mesmo de... É viva ainda. De longevidade, de... 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 De tudo, né? De... É brasileira? É brasileira. É brasileira? É brasileira. É brasileira. O que mais que eu poderia falar? Quem é? Como não é brasileira? É brasileira. Não é brasileira. Não é brasileira? Não é brasileira. Não é brasileira. É não. É não. Caju Castanha, ajuda aí. Brasileira não. Não é brasileira não. Não é brasileira não. Eu acho... Eu acho... Eu achei que era brasileira. Eu vou acertar, tá? Pode ser que seja catarinense. Não, não. Pera aí. Não pode acertar, porque... Eu tô achando que eu vou acertar. Não tô dizendo que eu vou acertar, não. É só... É de você se acertar. Mexicana. Não, não, não. É o seguinte. Ela é americana. Ah! Atriz americana. Hum! Foi um exemplo de qualidade de vida. Hum! Inclusive, fez até clipes, vídeos, sabe? De... Do cuidado que ela tinha com o corpo dela, né? Eu não era isso. No YouTube tem vários clipes dela praticando, né? Não vai acertar. Exercícios físicos. Pelo menos já deu todas as dicas que eu precisava, né? Mas tudo bem, eu vou ficar quieto. É? Não, você quer arriscar? Não, não arrisca. Eu tô brincando. Pode arriscar. Não. Pode ficar tranquilo. Deixa pelo menos pro terceiro bloco. Vou deixar a Juliana aqui chorar. Chora, vaqueiro. Esse programa tá bom demais, viu? Meu Deus do céu, tá muito divertido. Vamos... Vamos cantar mais? Vamos cantar assim. Vamos cantar mais uma música? Vamos lá. Vamos lá. Vocês conseguem? Conseguem. Essa risaiada toda. Conseguem. Vamos embora. Vocês querem rir ou querem cantar? Vamos cantar. Não. Vamos cantar. Vamos cantar. Vamos cantar. Vamos cantar. Vamos embora! Ela só merece o seu desprezo Você não merece isso não, letrão Chora, vaqueiro Porque ela foi embora Foi você que me disse Que um vaqueiro não chora Chora, vaqueiro Porque ela foi embora Mas foi você que me disse Que um vaqueiro não chora Essa é a homenagem da dupla KG Castelo Pra todos os vaqueiros do Brasil e do mundo Com certeza que estão chorando O apaixonado por esse Brasil Sei que você fez de tudo Sei que você deu o mundo Por essa paixão Deu todo o tempo da sua vida Por essa pessoa fria que não teve coração Hoje você só vive bebendo de boteco em boteco Sem achar a solução, pião Sai dessa vida, vaqueiro Ela só merece o seu desprezo Você não merece isso não, letrão Chora, vaqueiro Porque ela foi embora Foi você que me disse Que um vaqueiro não chora Chora, vaqueiro Porque ela foi embora Mas foi você que me disse Que um vaqueiro não chora Chora, vaqueiro Porque ela foi embora Foi você que me disse Que um vaqueiro não chora Chora, vaqueiro Porque ela foi embora Mas foi você que me disse Que um vaqueiro não chora Chora, vaqueiro Esse é Caju e Castanha É Caju e Castanha Hora pra interagir com todos vocês Através do Instagram Do Facebook E com a Clarissa aqui, né Sobre o tema do dia Que é qualidade de vida Eu gosto desse momento Porque é nesse momento Que eu também posso mandar abraço Por exemplo Posso mandar abraço Pra Bruna e pra Cidna Que assistem o teu programa Encontrei Eu tava encontrando assim No corredor Aí virou pra mim E falou assim Você é filha do Silvio Brito E eu assim Sinceramente Aqui vocês veem Uma versão muito boa de mim Eu falei Sou? Aí ela falou Nossa, não tinha que conhecer Mas eu assisto o programa Então um abraço pra elas também Mas eu vou ler um pouquinho Nossa, que bom Dos recados que mandam pra gente Nossa, o dia esse programa tá demais Graças a Deus Temos que agradecer mesmo E sobre a qualidade de vida O Esteves mandou assim Uma coisa interessante É que a grande maioria das pessoas Acreditam que a qualidade de vida É proporcional A quantidade de dinheiro que se tem São eternos pobres e coitados Porque jamais alcançarão Porque jamais alcançarão a felicidade Que é o mais importante na vida Nossa, tá vendo? Que beleza, hein, Mayara Vou ler mais um recadinho só Um recadinho O Diego mandou assim Qualidade de vida É estar bem consigo mesmo Se amar Se amar, se perdoar A casa e você começa a rir Eita cabra de mirar Do Minas Gerais E o Nascer É isso aí, né? É, música do Zé Wilson Zé Wilson, é Pronto Muito feliz também Venha lá no Cajuzeiro É, precisamos mostrar essa música Precisamos, Zé É, essa música tá aí Tá aí Precisa decorar ela só É Tipo, a prima é até decorar Ó, até o terceiro bloco Vocês decoram a música Por favor Vamos ensaiando Vamos ensaiando Vai ser o aniversário de Santos do Mundo, né? Deixa a Juliana cantar também, gente Juliana, essa música que você vai cantar agora pra gente Se o Caju quer sem deixar Eles vão cantar comigo Que eles são dedicados a todas as músicas Professores de Física É, que que é autoral? Não, essa é uma música do Maestro Pinóquio e do Luiz Acal E quem produziu foi o Maestro Pinóquio, lá em Goiânia É o Pinóquio? Minha música de trabalho Mentira, né? Pinóquio É, Pinóquio Mentira, mentira Pinóquio É, não é Fez uma piada aqui com o nome do Pinóquio O Pinóquio é autor de vários sucessos Inclusive da Sandy Júnior, né? Zezé de Camargo Luciano Jorge Matheus É, nossa Esse tem muito sucesso Eu fiquei muito feliz em gravar essa música E graças a Deus ela está indo muito bem Nas redes sociais eu vou convidar todo mundo Gente, entra lá no meu canal no YouTube, Juliana Valiati Que vocês vão conferir o videoclipe da música Causa e Efeito E vou oferecer para o Catarino, que é teu fã Catarino, meu querido amigo Ó, um grande beijo Vamos cantar, vamos lá, Juliana Vamos lá, Juliana Valiati Bem que eu vi que o cabelo dela estava muito bonito Oh, o que cê tá fazendo aqui nesse rar Pode parecer que não Mas foi muito bom te encontrar Ei, que cara de choro é essa Eu vi que cê tá sofrendo a beza Tá parecendo eu há um tempo atrás Tá doido quando eu te amava Eu sofri demais Deixa eu sentar na sua mesa O que cê tá bebendo eu vou beber também Faz que nem cê fazia É só fazer de conta que eu não sou um ninguém Deixa eu sentar na sua mesa O que cê tá chorando eu também já chorei A vida é calcicito Pelo jeito cê vai passar o que eu passei Nossa, muito boa a música aí Vai te passar o especial do Caju e Castanho Falou que só deixava você cantar se eles tocassem também Ei, que cara de choro é essa Eu vi que cê tá sofrendo a beza Eu vi que cê tá sofrendo a beza Aparecendo eu há um tempo atrás E tá doido quando eu te amava Eu sofri demais Deixa eu sentar na sua mesa O que cê tá bebendo eu vou beber também Faz que nem cê fazia É só fazer de conta que eu não sou um ninguém Deixa eu sentar na sua mesa Deixa eu sentar na sua mesa O que cê tá chorando eu também já chorei A vida é calcicito Pelo jeito cê vai passar o que eu passei Deixa eu sentar na sua mesa A vida é calcicito Pelo jeito cê vai passar o que eu passei Galera Valiati Muito boa a música Obrigada Se eu cantasse bonito assim eu não falava com ninguém Ficou mais bonito o Caju e Castanho me acompanhando E se eu tocasse assim o pandeiro eu não falava com ninguém Daqui a pouco tá fazendo sucesso aí Tem que passar por 15 secretários pra falar com ela Não é mentira não Não é mentira não Agora é só o que é? Olha aí meus queridos amigos Esse é o nosso novo show O sonho não acabou Aliás o show nem começou né Então é um show muito alegre Muito bonito Muito emocionante Que me mostra por inteiro Me mostra como músico Como poeta Como compositor E como cantor É um show onde eu percorro Várias épocas da nossa história Cantando música de vários estilos Em vários idiomas Então é realmente um show muito bonito Que eu gostaria de levar até a sua cidade Na verdade nesses shows Nós estamos festejando e comemorando Também o nosso novo disco né Novo show e novo disco Muito mais que tudo que eu sonhei Ah e aguardem Aguardem a nossa programação Para Lambari e Passa 4 No dia 19 de novembro Nós vamos estar em mais um dos encontros Do Dedo de Prosa Lá em Guarapari No dia 11 de dezembro Nós vamos estar novamente Agora para festejar o final do ano Lá no Hotel Temas de Granatau Então eu gostaria que todos vocês Tivessem a oportunidade de assisti-los Estão todos convidados E com certeza todos vocês serão muito bem vindos Muito obrigada Obrigada Antes de todos vocês